E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World e o vídeo de hoje tá monstro, olha isso galera, eu quero agradecer todos que estão mandando gemas pra mim, vamos ver aqui galera, primeiro gemas, olha a quantidade de gemas que eu tenho Já tô com 1580 gemas, tá geral doando freneticamente, galera, você que é novo no canal e tá acompanhando a série, vou explicar pra vocês como é que vai vocês doarem gemas pra mim e eu doar gemas pra vocês, vocês tem que ser meu amigo no Face, entendeu? Aí vocês tem que vir nesse quadradinho aqui ó, amigos aqui ó, repara que eu já doei gemas, doei gemas pra todo mundo que tá com um amigo meu aqui ó, olha isso, todo mundo tem que esperar só amanhã que eu posso doar, entendeu galera? Essa doação de gemas, você não gasta nada, entendeu? Aí se a gema continua, só que você pode doar uma vez por dia, 3 gemas, pô é top demais, você vai ajudar o tubarão, você vai ajudar seu amigo de escola, seu irmão, quem for que estiver jogando junto contigo, entendeu? Olha isso galera, uma parte que eu quero mostrar pra vocês, vamos voltar aqui, vocês verem como é que tá top, o meu megalodão tá no nível 30, atingiu o nível máximo, agora só falta upar aqui as velocidades aqui, o turbo, só que isso daqui eu não vou upar agora não, vou deixar pra depois que eu tô juntando o uro pra poder pegar aqui ó, vocês vão escolher aí qual que eu pego, se eu pego a baleia, vão deixar no comentário, a baleia assassina, ou eu pego a mamãezona, porra, mamãezona é sinistra, e olha isso aqui ó galera, eu tenho que, quer ver ó, vamos lá, eu tenho que possuir todos os tubarões, possua todos os tubarões, será que é aquela lista toda lá, ou é só a baleia assassina e a mamãezona, vamos ver, vamos fazer uma busca aqui no Pacífico Islândia aqui, vamos fazer a brincadeirazinha aqui, junto, fazer a gameplay pro vídeo ficar top, show, galera, que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like galera, pra fortalecer o vídeo, assistiu, deixa o like, valeu, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, que vai ser da hora, então vamos lá, vamos começar aqui a brincadeira aqui, vamos, vamos ver qual vai ser o desenrolar aqui, olha isso galera, é muito sinistro, é muito top, caralho, o bicho é insano, o bicho é nervoso, vamos ver o mapa aqui, vamos lá, tem uma letrinha ali, vamos pegar a letra R, vamos lá, vamos ficar gigante, o foco é letra, baú a gente vê depois, pegar esse otário aqui que tá querendo porra, de vacilação, opa, gema, gema é bom, sempre bom, top, olha isso galera, como o bichinho tá nervoso, pegar uma letra aqui ó, tem a outra aqui que eu não lembro onde que tava, ah, letra U aqui ó, olha isso galera, moleque, vamos voltar aqui, três letrinhas, uma pertinha da outra, show hein galera, isso, porra, vamos ver onde tá as outras, já febrezinha aqui, pra gente destruir, pega, 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 moleque, peguei porra nem um baleão, cara, esse baleão aqui, porra, rasga ele, porra, caralho, malandro, porra, demorou pra caralho, uma eternidade ali pra pegar, vamos ver onde tem mais letra aqui galera, tem uma letrinha Y aqui, o baúzinho ali, vamos ver onde tá as outras letras, tem a G aqui, esse ponto aqui é top, e aquele ali da N, e rapaz, o bicho vai ficar monstruoso, e vai ser rápido, vamos ver aqui, opa, não me perdi aqui ali não, não quero entrar aqui não, que ali é muito curto pro Megalodon, pegar esse otário aqui, moleque, caralho, me amarro muito nesse jogo, cara, tem uma passagemzinha aqui ó, olha isso galera, show, vamos buscar outra letra, vamos com tudo lá pra cima, vamos pegar essas, já estamos por 600 aqui ó, o jogo começou agora galera, mas daqui a pouco começa a pelar essa porra, começa, que o meu tubarão não tá com aquela mordida, tuba, as paradas no máximo, aí já começa a pelar e eu morro rapidinho, pega esses tubarões aí, quando a gente vai chegando, a gente vai mandando todo mundo aqui ó, vai sapecando, aí ó, show, febre de ouro, top, vamos, vamos direto aqui, passa aqui, pega geral aqui ó, isso moleque, tá ficando bonito, tá ficando bonito, geninha, geninha pro papai, opa, explodiu, vamos ver quem tá perto da letra, letra G ó, tá aqui embaixo, pega as tartarugas, pega, galera, deixa eu pegar esse tubarão aqui, senão ele vai ir, vai atrapalhando a gente, olha a letra G ali, galera, é o seguinte, vamos focar direitinho onde tá outra letra, vamos direto nela, e vamos deixar paradinha aqui, então você não pode morrer né galera, vamos direto nela lá, pra quê? Se a gente pegar logo essa letra aqui, vai ficar grande, gigante, e começar comendo tudo que tem aqui cara, olha, é um bicho já tipo, começa, começa logo por esse mano aqui, moleque, olha isso galera, que que é isso, as letras mais fáceis que eu já peguei nesse jogo, serinho, não tinha pego a letra mais fácil que essa, pegou a, o ouro aí, vamos, febre de ouro, vai porra, top, explode essa porra aí, pega, ih moleque, até que eu fiz pouquinho ponto hein galera, ih agora mega febre de ouro é show, isso moleque, porra, pega esse baleão aí, show, ih, aqui costumava ter bomba pra caraca né, mas é só quando ficou com, ih moleque, que que é isso, malandro, olha esse caraca, tá pegando geral, ih opa, 3 mil pontos, malandro, será que eu vou bater o recorde é hoje? Vamos bem galera, vamos ver se eu vou bater o recorde, aí, rapidinho já, começou a aparecer aquele bombom gigante né galera, que ferra com a gente, opa, vamos atravessar lá pro outro lado lá, que lá tem ouro pra caraca, corre porra, isso, cadê o tubo filho, tá aí, tô travado, caiu, pensei que não ia passar ali mano, e aqui tem ouro pra caraca mano, olha isso galera, olha isso, já fui pra mega febre, já fui pra febre de ouro, top, pega essas piranha aí ó, show, pronto, show, será que eu vou bater o recorde galera? porra, tem muito jogo ainda, caraca, não morri malandro, mas deve ter outra bomba aqui ó, falei, sabia, mas vamos de novo, vamos jogar mais um tempinho aí, show, vamos buscar o rebaú, vamos buscar o rebaú, vamos ver se a gente consegue buscar o rebaú, vamos dar pausa aqui, vamos ver o rebaú, opa, tem um baú ali, a gente quer atravessar pro outro lado, então vamos, pegar logo esse humano aqui, esse babaca aqui, esse otário, porra, essa reba bombona aqui, quebra firma né galera, porra, será que aquele outro tubarão, sapeca essa bomba aí? Tinha que sapecar né galera, vamos por aqui né, e o moleque, pega essas, essas daqui pequenininhas aqui, é facinho, pega esse otário aí, agora a gente tem que subir devagarinho aqui ó, que a gente não consegue enxergar, pegando esse tubarão aqui branco aqui, peguei um outro ali, show galera, destrói, porra, cara, quase que eu vou na bomba né, Ih moleque, o pai de quase, cadê o baú, o baú tá aqui ó, aqui escondendo do tuba, pega esse humano aí, show, olha isso moleque, repara não galera, que eu tô dormindo no mapa, que eu não gravo essa porra não, entendeu, não tem jeito, eu não consigo gravar essa desgraça, agora, tá faltando o que, tá faltando três baús, vamos ver onde tá, um lá, dois, três, tá, tá tudo lá embaixo galera, vou ter que ir direto aqui ó, começou a aparecer esses humanozinho aí, pra se soltar aí ó, um monte de caraca de novo, eu passei pela bomba, ih agora já, ô moleque, que que é isso, malandro, rapaz, eu tô fazendo as manobras sinistrem, destrói ele, porra, tem que ir bem devagar galera, se eu correr aqui, eu vou cair nessas bombas aqui e já era, malandro, putz, que moleque, porra, não para malandro, que que é isso, moleque, tem um palhaço aqui, dourado aqui, que eu nem tava vendo ele, vamos ver aqui, onde tá o baú, tá aqui em cima, tomara que não tem aquela bomba, ih rapaz, aquela bomba escrota ali, pronto, vamos ali, uma vidinha ali, aí ó, vou morrer aqui galera, vou voltar aqui, vamos ver se a gente consegue pegar a vida ali, morri, vamos de novo aqui, que eu vou pegar o baú junto com vocês, que porra, a parada tá sinistra, passa aqui, se eu soubesse eu tinha explodido aquela, aquela bomba lá, entendeu galera, porque, peguei ele ali, opa, férias de ouro, pega isso, isso moleque, batemos o recorde galera, batemos o nosso recorde, show de bola, não tô conseguindo enxergar direito aqui ó, o bichinho tá sinistro, a gente tem que subir aqui ó, vamos ver se é por aqui e sobe, não passa ali não, vamos dar a volta aqui galera, que a gente vai acionar o tubo aí lá pro outro lado, pra pegar aquele ribaú que tem lá, entendeu, ih moleque, o tubarão pega, opa, rapaz, vai subir aqui ó, vamos lá, vamos por cima aqui, o jogo tá querendo me prejudicar, o jogo tá querendo me prejudicar, pega esse todo mundo aí que tá aplicando as paradinhas ali, passa por outro lado, show, pega ele, top, ih vai ser assim galera, vamos passar pro outro lado assim, na marra, porra, não consegui galera, pô, pegamos lá, já era, será que vai? aqui rapaz, olha o patouro, uuuh moleque, já era galera, vamos ver aqui ó, pega ali porra, pegou esse humano aqui, vamos ver, o baú que a gente tem que pegar, tá faltando dois, tá faltando dois baú, vamos ver aqui ó, show, ih moleque, agora ficou bonito hein, caralho mano, ele com essa porra dessas paradas nas costas, o que tá acontecendo, ele não tá muito bom, pega esse baleão aqui, caraca, top galera, encheu a vida bonita ali, pega esse humano atrasando aqui ó, pega, tá peca, tá peca, tá peca, galera, deixa o like galera, deixa o like que o vídeo tá sinistro, batemos o recorde nosso aí, e vamos pegar todos os baús, cadê o outro baú, vamos ver, pega, cai logo aqui em cima dos tubarões aqui, sapeca eles, pega logo os dois, pô, não peguei mano, peguei agora, põe o humano aqui mano, esse humano é chato pra caralho, cadê o outro baú, outro baú tá lá embaixo, vamos pegar aquele outro ali, esse, o urinho é sempre bom né galera, isso aí, já peguei logo um montão de humano aqui de uma vez, entendeu, que aqui não tem essa parada não, ele destrói mesmo, pega outro aqui, pegamos um peixe aqui, opa, é pra cá mesmo, lugar certinho, outro humano, sapeca de legal, isso, vamos pegar aqui o último baú galera, completamos a missão, e agora a gente só vai ficar brincando aqui, se eu perder, já era galera, não vou continuar, entendeu, essa parada aí, vamos esperar aí, aí galera, olha isso, nível 30, galera, batimos o recorde, 4k de ouro, mamando, essa parada aí, valeu, Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com amigos de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!